A Prefeitura pede ainda que a população não interaja, apenas admire as capivaras, que já é uma população cativa, moradores cativos do nosso Parque César Mar. Essa edição termina aqui, obrigado pela sua companhia. Mais notícias, vocês já sabem, no nosso portal na internet, g1.com.br, Barra Tocantins. Boa noite pra você, até amanhã. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento, Hospital Oswaldo Cruz. Urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso. A Prefeitura